Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Temos aqui um Porta da Reveça. Lembram-se dele? Há cerca de 30 anos, talvez um pouco mais, quando eu comecei a olhar para estas coisas com alguma atenção, o Porta da Reveça foi um dos primeiros vinhos de que eu gostei verdadeiramente na altura. Portanto, estamos a falar do início da década de 90. Na altura era um bom vinho, para o panorama que existia então. Claro que depois, com o tempo, as coisas foram mudando, apareceram outras marcas, etc. O mercado expandiu-se significativamente e, portanto, a marca Porta da Reveça deixou de ser, provavelmente, uma marca muito relevante, não só no panorama nacional, como nos próprios vinhos do Alentejo. Não é das marcas mais em destaque. Em todo caso, continua a ser um nome, digamos assim, emblemático, ou icónico, da Adega Cooperativa de Redondo. E agora, mais recentemente, a Adega Cooperativa de Redondo lançou este reserva. Reparem que até a garrafa tem o formato burgueses, portanto, ao contrário do habitual. Portanto, com este rótulo mais estilizado. E este Porta da Reveça Reserva de 2019 foi elaborado com Toriga Nacional, Syrah e Alicante Boucher. Não se pode dizer, provavelmente, que seja um lote de castas muito alentejano, mas pronto, o que interessa é o resultado final, digamos. 14% de álcool, estagiou 6 meses em barricas de carvalho francês. Este aspecto é importante para o vinho que nós temos aqui. Importante também é o preço que ele custou. Num supermercado, em promoção, ficou por 3,59€. Teve um desconto de 25%, portanto, como diria alguém, é fazer a conta. Ok? O preço que eu paguei por ele, 3,59€, já com 25% de desconto sobre o preço inicial. Bem, o que é que temos aqui, então? Temos esta cor a tender para o Granada. uma cor também muito típica dos vinhos do redondo. Uns laivos até um pouco violeta. Reparem que temos aqui 3 castas, que são todas elas castas que dão bastante coloração aos vinhos. O Alicante Boucher é uma casta chamada casta tintureira. O Ceará também faz vinhos bastante carregados na cor. E a Tórica Nacional tem aqueles laivos de violeta. Portanto, tudo contribui para um vinho de cor bastante concentrado. No Aroma. Portanto, isto é um vinho ainda relativamente jovem, 3 anos. Tem aqui umas notas de frutos maduros, frutos pretos, alguns toques de fruto do bosque. Não muito intenso. O Aroma não é muito intenso, não é muito exuberante. Portanto, é relativamente discreto. E depois na boca. Bem, na boca o vinho é agradável. Digamos que tem algum tanino presente. Tem uma amplitude média, mas tem uma boa persistência. Ou seja, no final de boca ele fica aqui ainda presente durante um bom bocado. não é muito estruturado. Portanto, não enche muito aqui o palato. De qualquer modo, aguenta-se bem com pratos de carne com bons temperos. Portanto, eu diria que para o vinho que é para a gama de preços em que se encontra, eu diria que é um vinho que não sendo propriamente encantador, mas tem virtudes. Não só o preço, mas, sobretudo, também merece uma segunda oportunidade. Eu diria que este vinho já não é a primeira vez que eu o provo. Eu já o provei com um ano a menos de idade e o vinho parecia que estava inacabado. Ok? Agora, cerca de um ano depois, voltei a prová-lo e, de facto, nota-se uma evolução significativa para melhor. Portanto, com 3 anos o vinho já está mais crescido, mais adulto, mais maduro. Se calhar mais de um ano em garrafa ainda lhe vai fazer melhor. Portanto, é claramente um vinho para não beber demasiadamente jovem, demasiadamente cedo. Ele precisa de tempo para mostrar mais alguma coisa. Portanto, eu acho que vale a pena dar-lhe uma segunda oportunidade porque, como eu digo, não sendo um vinho propriamente encantador, também não é um vinho que provavelmente nos deixe ficar mal. Pronto, é isto. Um abraço, cuidem-se e subscrevam o canal para não perder pitada. das cargas e veículos. Ao vivo.